Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Júnior Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, estou aqui no litoral norte, né, passei maresias, como vocês puderam ver no último vídeo, e continuo sentido São Sebastião. Galera, fazendo esse vídeo aqui, aproveitando que eu tô na estrada, aproveitando que eu lembrei um assunto pra conversar com vocês, eu gosto de continuar mostrando o caminho de forma mais detalhada e abordando alguns assuntos com vocês no decorrer do caminho, né. E recentemente eu postei um vídeo dizendo que eu ganhei o processo na justiça, lá, né, da rodovia, que atropeleu o pneu, amassou meu escape, enfim, quem acompanha meu canal sabe muito bem desse vídeo. Pra quem não acompanha, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição do vídeo, o vídeo tá bombando, enfim. Enfim, nesse vídeo, eu citei que o meu seguro, ele só cobre danos à moto se for acima de 75%, ou seja, tem que dar PT. Se der PT, eles te dão outra, te pago o valor da moto, né. Seria a forma mais correta de dizer, serra linda aqui na nossa frente. Eu vi muitos comentando assim, né, acredito que nem sejam escritos meus, mas pode ser que seja também. Então eu resolvi esclarecer essa dúvida, né. Como o vídeo bombou, vem muita gente de fora, mas não tem problema, pode ser a sua dúvida também. O pessoal fala, nossa, o seguro é um lixo, né. Tem que atingir 75% pra cobrir, mas provavelmente essas pessoas que estão comentando isso, elas não sabem, né. Que principalmente aqui em São Paulo, devido a grande quantidade de roubos, né, principalmente a motos grandes. As seguradoras, elas não querem, ou não fazem, ou se fazem, cobram muito caro pra fazer um seguro. Desse que vocês estão acostumados a fazer. Por exemplo, ah, comprei nesse carro que acabei de passar, um Ford Ka, né. Um dos carros mais roubados do Brasil, mas você consegue fazer um seguro completo desse carro, né. O seguro vai incluir, é, dano total do veículo, se o carro for roubado, se o carro for furtado. Vai ter uma franquia, né, caso de batida. Enfim, um seguro, né, pra terceiros, um seguro como qualquer um que vocês estão acostumados a conhecer. Mas por que que o seguro das minhas motos, né, tanto da Z1000 como da F850, eles são dessa forma? Eles, pra, em caso de acidente, de batida, tem que atingir 75% do valor, né, de tipo de danos. 75% do valor da moto, pra que eu seja ressarcido. Até pouco tempo atrás, pessoal, pra quem não sabe, nem fazia seguro de colisão nessas motos, tá. Começaram a fazer, se eu não me engano, de uns dois anos pra cá. Tanto que eu lembro que o meu primeiro seguro da Z1000 e até o da G310, eles não faziam seguro de colisão. Fazia seguro apenas de roubo, tá. Era um seguro caro e ainda só de roubo. Então é algo que tá meio que sendo adaptado ainda, sabe, é... As seguradoras provavelmente entendem, né, que além do risco de ser roubado, que é extremamente alta, essas motos, elas, ao sofrer uma colisão, é muito provável da PT. Vamos levar em consideração aqui a minha F850, que foi R$ 15.200, um amassado no escapamento e um pezinho torto aqui do freio. Agora imagina se, Deus o livre, você bate uma moto dessa de frente com o carro, precisa trocar bengala, roda, farol, entendeu? É PT, galera. Uma roda dessa, cara, deve ser uma fortuna, né, o farol é R$ 10.000, entendeu? Aí você amassa o escapamento nessa pancada, enfim. É uma moto que facilmente vai atingir esses R$ 75.000, porque o preço das peças é muito sem noção, muito fora de, sei lá, de realidade, cara. Não sei como que os caras se baseiam, né, o preço dessas peças. Chega a ser ridículo, né? Ridículo e bizarro. Eu vou recordar um evento, né, lembra do MC Gui lá, que empinou a moto, isso aí virou manchete no Brasil inteiro. Empinou a moto do Wesley Alemão, caiu com a moto, a moto custava, eu não lembro quanto custava na época, mas eu acho que custava uns R$ 100.000 e ficou R$ 120.000 pra arrumar. Por quê? Por causa disso, dessas peças com valores absurdos, tá? Então é isso que acontece. A seguradora, ela sabe que se ela fizer um, uma franquia, né, sei lá, que nem o seguro dessa moto aqui tá por volta de R$ 4.000. Ela sabe que se ela fizer um seguro com a franquia, vamos lá, a franquia vai ser o preço do seguro, R$ 4.000. Se eu quebrar o farol, levar uma pedrada no farol e acionar o seguro, é R$ 10 pau que eles vão pagar nesse farol. Você entendeu? Então, as seguradoras não querem fazer. E quando querem fazer, que nem eu já cotei algumas vezes, caraca, que visão. Já cotei algumas vezes pela Sul América, pela Porto Seguro, os caras querem R$ 20.000, R$ 25.000 num seguro completo. Compensa? Você em dois anos pagar R$ 50 pau comprar outra moto de seguro? Não compensa, tá? Então não é que o seguro é lixo, é isso que acontece aqui no nosso país. O dólar altíssimo, essas peças com preços totalmente fora de contexto, né? A seguradora sabe que é fazer um seguro completo de uma bica. Entendeu? Então é um seguro que só cobre colisão se você der PT. É uma moto que facilmente dá PT em caso de um acidente, né? E até pouco tempo nem tinha essa opção, era só contra roubo, tá? Então era até pior ainda, que eu podia bater a moto e amargar esse prejuízo aí. No caso de um possível PT. Então é isso que acontece, tá, galera? Não é que o seguro, ah, é uma bosta o seguro que eu fiz. É Suhai, cara. É um dos melhores seguros que tem pra moto atualmente aí. Né, eu já fui vítima de roubo. Roubaram a Daytona minha 675R em 2017. E eu fui ressarcido pela Suhai. E aí, estamos em algum lugar aqui, que eu gostaria de saber que praia é essa. Provavelmente vai estar nessa placa aqui. Praia de Baraqueçaba. Legalzinho o lugar aqui. Então eu espero que vocês tenham entendido o que acontece no nosso país e prejudica os nossos seguros, né? Eu acho que deveria existir uma lei, né? Que as peças, elas deviam ter um valor X, sabe? Tipo assim, a moto custa 80 mil. Se você comprar ela peça por peça, ela custe, sei lá, 120 mil. Se você comprar a moto inteira, sabe? E as peças ser tabelada conforme o gasto, né, cara? Porque é um absurdo. Peças de plástico com valores astronômicos, né? Fazer o que, né? Isso acho que é uma realidade que tá longe de ser mudada. É igual um... Eu vi um senhor reclamando que ele tinha uma Cherokee. Faltando, acho que um mês pra acabar a garantia, deu um problema no câmbio. Tinha que trocar o câmbio. E era, acho que, papo de 300 mil. Pra arrumar o câmbio. Porque a garantia não cobria. Aí ele perguntou quanto que os caras pagavam no carro dele. Se o carro dele tivesse bom, os caras pagavam 225. Então, tipo, o cara... Quebrou o câmbio e o carro é lixo. Ridículo, cara. Isso acontece no mundo das motos aqui. Principalmente de motos importadas, né? BMW, Ducati, Triumph. Até mesmo nas japonesas. Não foge muito disso, não, viu? Todo mundo sabe que moto grande, independente de qual for, as peças são caras. Estamos a 27 quilômetros. De algum lugar. De algum lugar. De algum lugar de Ilha Bela. Porque eu não sei até onde o GPS tá mostrando, tá, pessoal? Eu coloquei Castelhanos. Eu acho que ele marca somente até a Guarita. Não sei. Porque ele não... Eu vi que ele não mostra exatamente até a praia, tá? A gente vai pegar uma pista de off-road. Então, não sei. Se... Se... Se o Waze tá mostrando até lá. Que, na real, eu também vi pela... Pelo Google Maps. Parece que tem um radarzinho aqui de 60 por hora. Vou abrir minha jaqueta aqui que ele tá ficando quente, viu? São 8 da manhã. E já tá 28 graus. O dia promete. Tava um friozinho tão bom. Antes das 7. O radar é aqui, depois da curva. Praia grande. Radarzinho aqui. Uma coisa também que conta muito nisso é a idade, tá, pessoal? Principalmente quem tiver menos de 24 anos aí. Fazer seguro numa moto grande é... Absurdo, sabe? O valor... Completo, então, é quase impossível. Mas... Tem pessoas aí, né? Que são mais velhas. Que conseguem fazer... Um seguro completo dessa moto. Principalmente se não morar em São Paulo. Né? Se você, por exemplo, morar numa cidade pequena. Cortar esse carro pela direita aqui. A mulher não olhou no retrovisor em momento nenhum. Aí, bem na hora que eu for, ela vai. Pasco. Onde tem um radar ali, ó? Então, se você mora numa cidade pequena, às vezes do interior, né? De algum estado aí. Compra uma moto dessa, né? Se você já tem... Tiver, assim... Acho que acima de 40 anos. Você faz um seguro completo facilmente pelo preço do que eu pago do meu, que não é completo. Tá? Mas aqui em São Paulo, é difícil, cara. É extremamente difícil você conseguir fazer um seguro desse. risco de roubo. Né? Aí conta a idade, né? Enfim. Os preços exorbitantes. Então, não é que meu seguro é ruim. É o que meu seguro disponibiliza. Se eu for fazer um porto seguro, um Sul América... É certeza, tá? Isso é certeza. Não tô supondo. É certeza. Que aí é uns 20 pau por ano. Então, eu prefiro pagar aí meus 3, 4 mil, né? É... Andar mais consciente. Ter o seguro, né? De roubo. E esse de colisão é só se você der PT mesmo. Eita curvão! Acho que a gente já tá chegando, viu? Em São Sebastião. A gente já tá acessando uma cidade grande aqui. Eu já acho que já é São Sebastião. Olha lá o ônibus escrito São Sebastião. Então, é isso mesmo. Chegamos em São Sebastião. E vamos em direção à Balsa, tá? Uma dica aqui que eu fiquei sabendo. É que moto tem prioridade no embarque da Balsa. Graças a Deus! Então, a gente não precisa pegar a fila de carros. Provavelmente, ali do outro lado, é a Ilha Bela, pessoal. Eu achava que era mais longe a ilha. Mas que bom que ela é perto, assim, né? Às vezes também parece que é perto, mas é porque ela é gigante, né? A gente vai saber... Já, já. Acesso à Balsa. Prioridade e hora marcada. Acesso à Balsa. Balsa comum, prioridade e hora marcada, mano. Tá mandando eu ir direto. Desculpa. Então, é melhor eu ir direto. Pelo GPS. É minha primeira vez na Ilha Bela, então não sei, tá? É aqui? É aqui, parça. Será que só vai eu? Travessinha e operação. Olha aí, ó. Se tiver fechado a travessia aí, os faróis, você já até desiste. Então é isso, galera. Vou deixar esse vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, aproveita, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço. Vou iniciar outro vídeo aqui, né? Mais referente à Ilha Bela. Então eu vou indo nessa e fui.